Oi pessoal, tudo bem com vocês? Voltei aqui pro canal pra gravar mais um vídeo dos preparativos da Maria Rita, que sim, está chegando o Brasil. Sim, hoje faltam exatamente nove dias pra festa dela. Estamos como? Estamos entregando convite ainda, Brasil. Pois é, é a vida, né gente? Não, mas aqui nesse canal é normal, né? Bom pessoal, o vídeo de hoje eu vou mostrar o convite pra vocês, tá? Como vocês já viram aí no título. Mas antes eu quero conversar um pouquinho com vocês, antes de mostrar o convite, quero dizer como é que eu cheguei nesse convite e como foi o processo de escolher esse convite assim, tá? Bom pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que se a minha vida já estava corrida, agora está pior. Por quê? Porque eu estou trabalhando fora. Sim, Brasil. A empresa onde meu marido trabalha, uma moça casou, tá? A que fazia a parte do financeiro e como eu trabalhei lá há algum tempo, eles me chamaram pra voltar lá, pra cobrir ela, né? E assim, a mulher já casou, a mulher já voltou e eu ainda estou lá. Daqui uns dias ela vai ter licença maternidade, eu ainda estou lá ainda. Mas assim, Brasil, deixa eu explicar. Eu tô indo, estou gostando de ir, claro. Mas assim, se o meu tempo já estava curto, agora piorou mais ainda, né? Então assim, eu estou muito corrida mesmo, trabalhando horário comercial, chego em casa às seis e meia, às sete horas da noite. E assim, tá uma loucura, tá uma loucura. Então o tempo que eu estou tendo pra fazer as coisas da Maria Rita é só esse intervalinho quando eu chego do trabalho e quando eu vou dormir, tá? Depois não tenho mais, não dá tempo mais de fazer nada, tá? Então eu tô fazendo o que eu posso, tá ficando tudo muito lindo, mas não com a quantidade e o tanto de coisas que eu tinha pensado, tá? Bom, então agora eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre o convite e algumas coisinhas da Maria Rita. Bom, pessoal, quando eu pensei nesse tema da Maria Rita, sim, faz muito tempo, desde que acabou a festa da Bela, eu já tinha esse tema na minha cabeça, que era um tema que eu queria muito fazer. E foi sim, eu que escolhi esse tema, não foi a Maria Rita. Embora hoje ela ame esse tema, ela tá toda empolgada com o tema. É um tema que eu quis porque eu acho um tema muito rico, sabe? Ele é muito rico em detalhe, ele é um tema bastante colorido, ele é um tema cheio de personagem. Você pode brincar muito, sabe? Com a história desse filme. Então assim, tem a Rainha de Copa, tem aquele gato que ele é maravilhoso, que eu amo. Então assim, é um filme cheio de detalhes, cheio de riqueza que você pode trabalhar muito assim, sabe? Então, quando eu escolhi esse tema, eu pensei mil e uma coisas pra esse aniversário. Eu pensei em fazer muita coisa diferente, eu pensei... Eu viajei legal, Brasil, porque eu achei que eu ia dar conta de tudo, né? Só Deus. Mas, muita coisa também eu já tô fazendo faz muito tempo, que nem biscuit, eu corri atrás muito tempo. Tem vídeo aqui no canal, vocês já viram o vídeo do biscuit, que faz tempo que eu fiz. Durante um ano eu vim pesquisando muita coisa desse tema, porém, como sempre, eu deixei pra última hora. E também, por estar cheia de trabalho, eu tô meio limitada a fazer algumas coisas, né? Então eu optei por fazer umas coisas mais simples, digamos assim. E o convite, eu pensei muito no convite. O convite era uma coisa que eu sempre quis fazer, um convite bem bonito. E cogitei vários tipos de convite. Cogitei convite que tinha... Como é que fala? Um mini despertador. Pesquisei valores, tudo. Porém, gente, chegando mais próximo, eu vi que não tinha necessidade de fazer um convite daquele. Até porque o meu tempo, sinceramente, não ia ter condições. Então eu acabei optando por ver outros modelos. E eu acabei escolhendo um modelo que eu achei muito lindo. É um convite mais simples? Sim, é um convite mais simples. Porém, ele é maravilhoso. Quando você vê o convite, você já sabe que é da Alice que a gente tá falando, tá? Então eu vou mostrar pra vocês agora o convite. E quando eu for fazer o vídeo dos personalizados, eu conto mais sobre os personalizados. Porque assim, gente, eu não tô fazendo tudo aquilo que eu queria. Porém, tá ficando tudo muito lindo. Tudo que eu tô fazendo, eu tô achando assim que tá ficando maravilhoso, perfeito. E eu não mudaria, de verdade, tá, Brasil? Eu acho que eu não vou me cobrar muito. Eu não vou ficar louca porque eu queria fazer aquilo, aquilo não deu tempo. Porque eu tenho que pensar que eu sou uma só, né, gente? Eu sou uma só e eu não posso surtar por conta disso, né? Então, eu não vou me cobrar tanto assim igual eu me cobraria se fosse em outros anos. Bom, mas vamos lá. Então, o convite da Maria Rita ficou assim, ó. Aqui tem a fechadura, tem duas meia-pérolas aqui, né? Tem aqui a palavra abra-me. Aí tem essa fitinha que a gente puxa ela pra abrir, ó. O convite. Eu vou pegar um abertinho aqui pra mostrar pra vocês, mas ele é assim. Aqui tem aquele papel rendado. A fitinha é passada por baixo dele, ó. Então, ele ficou num tom de rosa bem clarinho, bem delicado. E por dentro do convite, ele é assim, ó. Ó, então o convite é aberto, sem o lacinho, né? Ó. E aberto ele é assim, ó. Vou ler pra vocês, tá? Quando o relógio marcar 20 horas, o País das Maravilhas abrirá suas portas para receber você como convidado de honra na comemoração do meu sétimo aniversário. Dia 16 de março de 2019, Chakra Gonçalves, Maria Rita. Corra pra não perder a hora. Ó, aí tem o coelhinho. Então, ficou assim o convite dela. Bem fofinho. Bem lindinho. Eu amei o resultado. Eu achei que ficou super delicado. Tem esses detalhes florais aqui, né? O que tem tudo a ver com o filme também. E fechadinho, então. Aí fecha aqui, ó. E ele fica assim. Então, o convite escolhido pra festa da Maria Rita desse ano foi esse aqui, tá? Quem fez pra mim foi a minha amiga, é a Cida, tá? Com a filha dela, Paloma, do Paloma Papelarias. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Bom, vocês já estão cansadas de escutar eu falar delas. Os convites personalizados, é sempre elas que fazem pra mim, tá? Elas que fizeram no Murilo. Na verdade, elas já fazem as coisas pra mim, já tem desde o segundo ano da Maria Rita. Desde a Branca de Neve, que ela faz as coisas pra mim. Então, assim, eu super indico, super recomendo o trabalho delas. Eu adoro, sou super fã. E elas têm canal aqui também no YouTube, tá? Paloma Festas. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. Elas também são decoradoras de festa. E as festas delas são sensacionais. São lindas, incríveis. Eu adoro. Então, ela tem muita diquinha, assim. Tem muita decoração que elas fazem. E a Paloma também tá no preparativo de casamento. Então, você que é noivinha, vai lá assistir. Que tá bem legal as coisinhas dela. O casamento dela tá chegando. E eu estou acompanhando tudo. Então, é isso. Eu espero muito que você tenha gostado do convite. Eu amei o convite. Ficou exatamente como eu pedi pra ela. Como eu queria. Delicado. Bem temático, eu diria. Porque ele está bem temático da Alice. E eu estou apaixonada, né? Todo mundo que eu tô entregando tá amando receber esse convite. Tá todo mundo, assim, in love com o convite. E é isso. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porque agora eu vou gravar mais um vídeo. Das coisinhas que ela me mandou também. Então, acompanha aí. Que vai ter mais coisinhas delas por aqui. Então, é isso aí, minha gente. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.